Fala assombrados, eu sou o Matheus, blogassombrado.com.br e nesse especial eu vou falar sobre a teoria da terra oca! Solta a vinheta, Ana! Assombrados, acho que vários de vocês deram um sorriso agora, porque eu já recebi ao longo desses meses que eu tenho o canal, centenas e centenas de pedidos, Matheus, fala da teoria da terra oca e tal! E até uma leitora, Rafaela lá de Brasília, me mandou um livro aqui, que é o livro da terra oca do Raymond Bernard, para eu poder fazer essa matéria, aí eu li esse livro aqui, faz aí um mês que eu estou esboçando para vir gravar esse vídeo para você, porque o tema é complexo, tem bastante coisa mesmo, mas chegou o dia finalmente, então hoje nós vamos saber tudo sobre a teoria da terra oca! Mas Matheus, o que é essa teoria da terra oca? A teoria da terra oca fala basicamente que o nosso planeta é oco por dentro e tem uma civilização que mora ali, inclusive tem um sol que fornece energia! É uma teoria bem interessante, que eu confesso que eu conhecia muito pouco sobre o assunto e fiquei assim espantado, quando eu estava lendo assim as informações para compreender a teoria! E esse vídeo é especial também aos 700 mil inscritos no canal Assombrado, em um ano e meio atingimos 700 mil inscritos, e estamos crescendo aí solidamente a passos assim não tão largos, mas estamos passos concretos, temos bastante visualizações diárias, e eu estou muito feliz com vocês, Sombraza! Vamos chegar aos 100 milhões de views também já! Assombrado, deixa eu falar uma novidade! Vocês já repararam que nossos últimos vídeos estão todos com legendas em português e em inglês? Sim, nós fechamos aí um pacote de serviços com a equipe Vida Cristal, que está traduzindo aí todos os vídeos que nós estamos lançando para o inglês. Começou hoje com o espanhol, foi lançado o primeiro vídeo com legenda em espanhol aqui, da América Latina, e tem a transcrição em português para as pessoas aí que tem deficiência auditiva, ou estão num lugar barulhento que não consegue me ouvir, tem a legenda certinho em português. Todos os vídeos com legendas eu identifico o título com um ENPT, e agora um ES também de espanhol. Sempre que você vê aquilo ali é sinal que tem legenda, ativa o close caption aí que você vai ver. Os vídeos publicados, eles demoram uns 2, 3 dias para ter legenda, porque eu não aguento fazer um vídeo e não liberar. O certo era eu liberar para a equipe, a equipe assistia, legendava e eu já soltava o vídeo legendadinho tudo. Então, sempre que você vê um vídeo que eu acabei de lançar, 2, 3 dias depois, tem a legenda. Você quer legendar os seus vídeos aí? A equipe Vida Cristal legenda para você, e o preço é muito bom, hein? Entre em contato com eles, está aqui na descrição, aqui o canal no YouTube, que vai ter o contato, tudo deles, para vocês entrarem em contato e começar a legendar os seus vídeos, e começar a pegar mais público para assisti-lo. Bem assombrados, como eu disse anteriormente, basicamente a teoria da Terra Oca diz que o nosso planeta é Ogo por dentro, e que dentro dele vive uma civilização mais avançada que nós. Além disso, tem um sol lá dentro, que fornece energia ali para eles, e existem duas entradas principais, cada uma localizada nos polos, uma no polo norte e uma no polo sul, e algumas cavernas também espalhadas pelo planeta, que levam aí ao interior desse planeta. Lá a gravidade é invertida, assombrados, você fica grudado ao contrário da gente aqui, como está mostrando nessa imagem para você. E eu vou mostrar agora aqui algumas características aí desse mundo interior, que é chamado de Agartha, e tem sua capital Shambhala. Primeiramente, o que vocês devem saber é que existe um sol dentro do nosso planeta, que tem 960 km de diâmetro, e esse sol fornece o calor aí para o reino de Agartha. E mais, nunca é noite ali, todo dia é dia! E lá não é um mundo gelado, porque esse sol fornece energia para a vida ali, a vegetação, os animais, as pessoas e tudo mais, então é um mundo muito bonito! E lá existem variedades desconhecidas de plantas, de vegetação, de florestas e de animais também, animais que são considerados extintos aqui na nossa parte do planeta, aqui na nossa parte onde a gente fica, estão vivos na parte interna dele, como por exemplo os mamutes. E isso explicaria o porquê que os cientistas encontram mamutes tão bem preservados, porque eles estão vivos na terra oca, aí por algum motivo eles acabam saindo dali, congelando em icebergs, e a gente descobre eles! Mas, os habitantes de lá seriam gigantes, sim, teriam quase 4 metros de altura, e seriam civilizações que desapareceram aqui do nosso planeta, como por exemplo os Atlantes, eles morariam ali no reino de Agartha. Eles também, como são mais avançados, tem discos voadores, então os discos voadores que nós vemos aqui em nosso planeta, muitos viriam do interior dele, e não do espaço! E as auroras boreais ou austrais que nós vemos, aquelas coisas magníficas, no céu, não são a interação dos raios solares com a nossa atmosfera, não! Aquilo lá é reflexo do sol que brilha no interior do nosso planeta, e é a luz que está saindo pela grande entrada que fica, uma no Polo Norte e uma no Polo Sul. Olha, o pessoal que fala aí que já foi na Terra Oca, eu vou contar algumas histórias para vocês daqui a pouco, dizem que é um lugar velhíssimo, com rios caudalosos de água doce, vegetação exuberante, uma população avançada, veículos neovnis voando de um lado para o outro, existem grandes cidades ali em Agartha, sendo que a capital desse mundo aí, seria a cidade de Shambhala, Shambhala, não sei a pronúncia correta, me perdoem aí! Então seria um lugar muito bonito! A teoria da Terra Oca diz que a Terra não é derretida por dentro, a Terra é oca, e suspenso no oco da Terra há um sol interno! O histórico! Matheus, quem que começou aí a difundir então que existia um... o nosso planeta é oco, essas coisas... Tudo começou, vocês pasmem, com Edmund Halley, sim, aquele cara lá que descobriu o cometa Halley lá no século 16, se não me engano... 17, me desculpem! Foi ele que falou que o nosso planeta interior é cheio de camadas, como uma cebola assim, e que isso explicaria o movimento dos polos, o polo magnético fica variando no nosso planeta, então ele sugeriu que dentro do nosso planeta não era sólido, sim, eram os círculos que giravam cada um independente do outro, por isso que ficava mudando de lugar a posição do polo magnético. A ideia de... Ele também sugeriu que essas esferas internas poderiam sustentar a vida. Depois, em 1818, um outro homem, o John Clare Simons, propôs também que a Terra era oca, e que era habitável dentro do nosso planeta, ele também disse que existiam esferas concêntricas dentro do planeta, e ele falou, foi no congresso americano duas vezes pedir dinheiro para ir no interior do planeta, mas o congresso falou, meu amigo, você está em viajar a maionese, não vão dar dinheiro para você fazer isso não. E aí ele morreu falando que a Terra era oca, e na sua lápide assim, na lápide dele, desenharam uma terra oca e escreveram, ele defendeu que a Terra é oca e habitável em seu interior. Em 1818, o ex-capitão do exército americano, John Clare Simons Jr., anunciou que havia grandes aberturas em cada polo, onde poderíamos entrar no interior da Terra. Com Simons, a ideia de uma terra oca fica ligada à exploração do polo. Nessa época, ninguém tinha visto a Antártida ainda, por exemplo. E então, surgiu um homem aí, que divulgou para toda a população aí letrada, que poderia existir vida no interior do nosso planeta. Estou falando de Júlio Verne, que publicou o romance ali Viaja ao Centro da Terra. Até então, a Teoria da Terra oca era algo ali endêmico, para o pessoal que sabia ali, e um outro pedacinho ali. A hora que o Júlio Verne publicou esse livro, todo mundo começou a pensar, nossa, será que é verdade? Porque tinha um Gui Islandês, três pessoas foram até o interior da Terra, e falaram que lá viviam criaturas, como os dinossauros, essas coisas. Então, o interior do nosso planeta começou a ficar na imaginação das pessoas. Agora a gente já está em 1906, quando um homem chamado William Heade, publicou um livro chamado Fanta of the Polos, que trata sobre o assunto. E em 1920, um outro autor, o Marshall B. Garner, ele publicou um livro chamado Adjourner to the Earth Interior, também relacionado à Terra oca. Até então, não existia um homem chamado Almirante Richard Byrd, que foi um grande explorador, que eu vou falar a seguir detalhadamente sobre ele, sobre o seu diário, que ele diz que foi para uma terra desconhecida, que seria a Terra oca. Então, os autores de Terra oca até mudaram o foco, depois que o Richard Byrd publicou o seu diário em 1957, liberou o diário, né? E concentraram nele. E o primeiro autor a pegar esses dados aí, que estavam no diário do Almirante Byrd, e colocar num livro e estudar, foi um homem chamado Amadeu Giannini, em 1959. Ele publicou um livro chamado Words Beyond Polos. Então, em 1964, um autor chamado Raymond Byrd publicou um livro chamado Hall of Earth, aqui no Brasil, né? Traduzido corretamente, no caso aqui, a Terra oca. Esse livro aqui, ele foi um dos responsáveis por catapultar a teoria da Terra oca, que existia uma civilização avançada no interior do nosso planeta. O Júlio Verne, no livro, ele descreve uma civilização... animais, como dinossauros, essas coisas. Aqui não, aqui já diz que o Almirante Richard Byrd, ele entrou na Terra oca, tanto pela entrada do Polo Norte, quanto a do Polo Sul, e lá ele viu coisas extraordinárias, viu animais, como o mamute andando, vegetação exuberante, e inclusive conversou com a população de lá, que são os gigantes, né? Que disseram pra ele, que não era isso pra ele falar pra todo mundo não, que era só pra chegar pros governos, pra dizer pra parar com os tetes atômicos, que eles não estavam gostando daquilo não. E tudo é descrito aqui, minuciosamente, nesse livro. Onde você aqui atrás, por exemplo, já vê aqui, quilômetros, quilômetros, tá vendo? A cada duas páginas aqui, ele repete que o Almirante entrou seis mil quilômetros pra dentro, saiu seis mil... É incrível! Você começa a decorar essas coisas. E esse livro aqui também fez associação entre os moradores ali da Terra oca, com os discos voadores. Então ele fala que os discos voadores que a gente vê aqui no nosso planeta, vários seriam advindos do interior do planeta, e não do espaço sideral. E hoje quem divulga a teoria da Terra oca é o David Hatcher Children, aquele homem que você conhece da série Alienígenas do Passado. Ele publicou um livro chamado Lost Continents and the Hollow Earth, sobre o assunto Terra oca. Vamos falar então agora do homem que mudou os livros, antigamente era no tipo de livro, aí depois dos relatos dele tudo mudou. Vamos conhecer então o Almirante Richard A. Birdie. Richard A. Birdie nasceu em 1888, em Virginia, lá nos Estados Unidos. E ele é o que a gente pode dizer de um cara foda, o cara era sensacional. Ele foi o primeiro explorador a explorar os polos. Ele sobrevoou o Polo Norte da Terra em 9 de maio de 1926, e dirigiu diversas expedições ao Polo Sul, a Antártida lá, em 1929. Realizando um voo sobre o Polo Sul em 29 de novembro de 1929. Ele também fez diversos experimentos aí meteorológicos, geológicos. E ele passou 5 meses sozinho em uma tenda isolada a 200km de uma base americana lá no Polo. E esses dias ele descreveu num livro que ele chamou de Alône, se você quiser comprar aí tem a versão em inglesa. Então, você pode ver que o almirante Richard Birdie não era qualquer pessoa. O cara, ele era fera. Ele foi o primeiro a voar sobre os polos, dirigiu numerosas expedições, ficou 5 meses sozinho dentro de uma tenda, lá no Polo, naquele frio do caramba lá. Resistiu, contou em livro. Nos anos de 1920, Birdie foi notícia no mundo voando sobre o Polo Norte, e se tornando o primeiro homem a voar sozinho por cima do Polo Sul. Richard Birdie escreveu um diário onde ele conta aí suas aventuras, né? Naquela época era comum você escrever essas coisas. Não existia aí a internet, a facilidade da comunicação instantânea. Então a pessoa ficava isolada, ela escrevia aquilo lá tudo e depois ela publicava aquilo lá em forma de livro ou passava para as pessoas. E o diário do Richard Birdie já começa assim bem interessante. Devo escrever esse diário em segredo e na obscuridade. Trata-se de meu voo sobre a região do Ártico do dia 19 de Fevereiro de 1947. Chega o momento em que essa racionalidade dos homens deve desaparecer na sua insignificância e é preciso incentivar a aceitar a inevitabilidade da verdade. E ele segue dizendo que ele voou por uma região que ele não conhecia. E como eu já disse aí algumas vezes, o Raymond Burnett pegou isso daí e fez o livro aqui da Terra Oca. No livro o Raymond Burnett diz que em 1947 o Almirante penetrou pela primeira vez na Terra Oca através do Polo Norte e voou cerca de 2.730 km pelo interior do planeta. Depois em 1956 ele penetrou dessa vez pela abertura no Polo Sul e voou mais longe. Ele voou por 3.690 km por dentro da Terra Oca. E ele relatou através do rádio que ele estava vendo coisas incríveis. Ele chegou até a escrever ali assim ó, aquele encantado continente no céu, terra de eterno mistério. Por quê? Porque ele estava vendo na cabeça dele, ele estava voando e as pessoas estavam por cima. Lembra que eu falei que a gravidade é invertida lá dentro da Terra Oca? Então isso explicaria por isso que ele estava vendo as pessoas pela cabeça dele aqui, entendeu? Ele entrou dentro do buraco, de repente, ele estava dentro da Terra Oca e as pessoas ficam aqui. E ele informou também que o seu avião, quando ele penetrou dentro da Terra Oca, parou de responder. A civilização avançada que vive lá dentro tomou o controle desse avião e começou a guiá-lo por lá. E deu algumas instruções para ele, falou algumas coisas. E pediu para ele não divulgar que existia essa Terra Oca. Mas para entrar em contato com os governantes do planeta, que era para parar com os testes atômicos. A Segunda Guerra Mundial tinha acontecido e tinham destruído duas cidades, Hiroshima e Nagasaki lá no Japão. Então quando o Almirante voltou para o nosso lado aqui do planeta Terra, ele foi falar com os seus comandantes, né? E a marinha americana falou, você vai ficar de bico calado, não é para você falar isso daí. E ele relata em seu diário que no dia 11 de março de 1947, ele foi ao Pentágono, relatou tudo o que ele viu, passou as mensagens lá que o pessoal do mundo interior queria divulgar para os comandantes, e que tudo foi devidamente registrado, e que até o presidente dos Estados Unidos foi avisado. Só que aí então ele foi detido por várias horas, e foi intensamente interrogado pela força da segurança máxima do país. Ele disse que foi uma grande provação que ele sofreu para caramba, foi colocado sob vigilância e mandaram ele ficar quieto, não era para ele falar sobre o assunto não. E ele que não é bobo ficou quietinho, foi só escrevendo o seu diário ao longo dos anos, e um pouco antes dele morrer lá em 1957, ele entregou para alguém esse diário aí, para as pessoas terem conhecimento do que ele viu, e do que existe dentro do interior do nosso planeta. O último registro do diário é do dia 30 de dezembro de 1956, e ele diz que desde 1947 os anos não estão sendo muito bons para ele, e que ele manteve os segredos, mesmo sendo contra os princípios morais dele, porque foi obrigado a manter os segredos sobre o que ele vivenciou, sobre o que ele viveu essas coisas. É, se você quiser pegar esse diário, ler de cabo a rabo, ele foi publicado na década de 90, e você pode comprar na Amazon o livro, que chama The Missing Diary of a Demiral Richard Aberti. É bem interessante, tem muita coisa escrita ali, e se você gosta do assunto, com certeza, você vai ficar encantado! Outras pessoas visitaram o interior da Terra Oca, na postagem que eu fiz, eu deixei duas histórias, uma de um paciente de um doutor chamado Nathan Cawthon, lá de Los Angeles, e a outra de um norueguês chamado Olaf Jensen, que eles relataram terem passado um tempão lá na Terra Oca, e contado como é lá. É legal, a leitura é demais, é fantástica, mas não adianta eu ler aqui, porque eu vou ler 10 minutos do negócio, vocês vão fechar o vídeo e vazar. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, para vocês verem que relatos fantásticos. O interessante é que essas duas pessoas, esse Olaf e esse paciente do cara de Los Angeles, não se conheciam, e os relatos deles se encaixam em diversos pontos. Como? Como é possível isso daí? Será que os dois realmente mesmo foram para a Terra Oca? Ou os dois tiveram a mesma alucinação? Entradas para a Terra Oca. Tá, agora que você já sabe que existe aí uma civilização avançada no interior do nosso planeta, um sol, essas coisas, você está querendo ver como é que é o negócio lá, né? Então, existem duas entradas principais que ficam nos polos, e elas são bem grandes, tem mais de 1.200km de diâmetro cada uma delas, são as principais. E agora, nesta imagem que eu estou colocando aqui para vocês, vocês vão ver um complexo sistema de cavernas aí, que existe ao redor do mundo inteiro, que também leva ao interior do planeta. Nós vamos começar aqui falando de uma entrada de uma caverna, que fica no Parque Nacional Caverna do Mamute, no estado de Kentucky. E depois, amigos, temos três entradas aqui no nosso Brasilzão. Temos uma em Manaus, depois nós vamos ter uma em Mato Grosso, na Serra do Roncador, e uma terceira nas Cataratas da Foz do Iguaçu. Tem gente que diz que existe uma quarta e é no Rio de Janeiro, ali no... na Pedra da Gávea, mas aqui nesta imagem não mostra isso. Uma outra entrada seria através da grande pirâmide lá no Egito. Eles teriam cavado ali embaixo dela, tem uma entrada que leva diretamente ao interior do nosso planeta. E através de softwares como, por exemplo, o Google Earth ou o Google Maps, as pessoas podem observar cada centímetro quadrado do nosso planeta Terra. E não é que um pessoal descobriu duas cavernas lá na Antártida? Bem interessante que eles acreditam que sejam entradas para a Terra Oca. E essas cavernas que supostamente terem entrada para a Terra Oca, tem 30 quilômetros de altura por 90 de comprimento. E você aí na sua casa pode acessar, é só acessar o Google Maps aí e pegar as coordenadas, que se eu não deixar aqui na descrição, está no post aí completo que eu escrevi, que você pode acessar lá no Assombrado. Isso daí que você está assistindo sou eu, eu que editei as coordenadas do Google Maps e encontrei aí essas supostas entradas, que antigamente assombrados eram cobertas de neve, tá? Aí a neve derreteu e revelou esses buracos. Será que aí são as entradas para a Terra Oca? E ano passado um vídeo também aí ficou muito famoso na internet. Foi mostrado um vídeo feito pela ISS na International Space Station, na Estação Espacial Internacional, fica orbitando aqui os nossos céus, do que seria a entrada para a Terra Oca. É impressionante a imagem, você vê a aproximação da Estação Internacional e um grande buraco. Lembra que eu falei que tinha mais de 1.200 km aí de diâmetro o buraco para você entrar na Terra Oca? Então é algo bem grande. E aí está, a ISS registrou esse buraco. E não podemos esquecer do nosso amigo Hitler, do Terceiro Reich. Sim, os caras eram bem versados aí no esoterismo. E eles queriam descobrir tudo que fosse aí, hoje que é taxado de loucura. Como a Lança de Cristo, a sociedade que eles criaram, Avril, os mistérios foram para o Tibete, para o Quanto Tecã. E eles também queriam encontrar as entradas para o interior do nosso planeta, a Terra Oca, para tentar chegar até a civilização avançada, quem sabe encontrar armas e ganhar a guerra. E foi uma lenda muito forte, dizendo que os nazistas ficaram em busca da entrada para a Terra Oca, até que liberaram um documento que mostra como que os bots faziam para ir para o interior do nosso planeta. Essa imagem que você está vendo aí na sua tela, está tudo em alemão aqui, tá? E existe a transcrição para o português, a tradução para o português de como faz. Inicialmente diz assim, descenso do ponto de descida com metade da velocidade, um ângulo de declinação deste bordo de 5 graus. E aí vai, são 8 ou 9 passos aí para um submarino, um U-Boat, entrar no interior do nosso planeta. Inclusive, um cara que é famoso aí, que tem um site sobre a Terra Oca, o Rodney Cluth, ele publicou uma carta de um homem chamado Carl Unger, que supostamente adentrou a Terra Oca com seu U-Boat, e escreveu falando que não queria voltar mais, que lá era muito bom, que ele ia ficar por lá mesmo. Agora eu me pergunto, se ele foi até lá, gostou, não queria voltar, como que essa carta chegou até a mão desse cara da Terra Oca, se ele não, se ele teve que voltar, sei lá, meio complicado. Cadê as entradas então? Assombrados, a teoria da Terra Oca diz que tem duas grandes entradas principais, uma em cada polo do nosso planeta, que leva ao interior da Terra. Mas, cadê esses buracões? Cadê? Você pode pegar aí seus softwares, ou Google Earth, ou Google Maps, qualquer coisa aí que você vai observar que não tem nenhum buraco nos polos do nosso planeta Terra, né? É tudo fechadinho e bonitinho. E se ela engana, meu amigo, segundo a teoria aí da conspiração, o governo americano e outros governos manipulam tudo para a gente não ter acesso a verdade e não ver que existem esses buracos mesmo. Porque se a gente descobrir que existe essa civilização avançada no interior do nosso planeta, não vai ser bom para a gente. Então, é tudo manipulado. Se você digitar no seu Google aí, você vai achar diversos vídeos de pessoas que mostram, falam, ó, está vendo como o Google está enganando a gente? Como ele manipulou o buraco que existe aqui embaixo, ele colocou outra coisa e tal. Então, é tudo obra do governo, mas pura conspiração. Agora, vamos saber o que a ciência diz disso. Assombrados, para a ciência, essa teoria é a mais completa maluquice. Não tem cabimento, o interior do planeta Terra ser ou que muito mais tem uma estrela dentro dele, né? Uma estrela dentro do nosso planeta aí, não importando o tamanho que ela seja. Para a ciência, o planeta Terra é constituído basicamente de três partes, crosta, manto e núcleo. A crosta é aqui onde a gente está. Ela varia de cinco a setenta quilômetros aí de espessura. Depois, temos o manto, que é onde fica o magma, que quando os vulcões explodem, libera aquela rocha derretida, que se estende por mais de dois mil e novecentos quilômetros. E depois, nós vamos chegar ao núcleo do nosso planeta, que é dividido em núcleo externo e núcleo interno. Núcleo externo são as rochas derretidas, ferro e níquel, que fica ali gerando calor para o manto. Agora, o núcleo interno é uma bola dura mesmo, uma bola sólida. É chamado de lua interna, porque tem aproximadamente o tamanho do nosso satélite aí da lua. E é ela que gera aí o nosso campo magnético que nos protege, né? O campo magnético que leva até os polos, gerando ali as auroras boreais e austrais, por exemplo. Uma das coisas que faz. E lembra aquele vídeo que eu falei da ISS, que filmou ali a entrada? Aquilo lá não é entrada para Terra Oca Assombrados, aquilo lá nada mais é do que um olho de um furacão ou tufão visto do espaço. O furacão ou tufão, eles têm uma parte central calma, vamos dizer assim. E quando você vê do espaço, é essa enorme bola aí. Nesse caso, o vídeo não diz a posição da ISS. Ah, a ISS não passa nos polos, tá? Então não tem nem como ela ter pegado a abertura em polo. O ângulo da ISS é assim, não é para passar no polo. E pelo, pelo... Aproximadamente, por quando foi postado o vídeo no canal aí que liberou essa filmagem, eles acreditam que possa ser o Ciclone Pan. O ciclone aí tropical que foi o pior desastre natural da ilha lá de Vanuatu, lá no Pacífico. Conclusão! Assombrados, essa teoria da Terra Oca, ela ficou famosa, e as pessoas começaram a formular quando existiam os satélites, quando não existia o avião, né? Então, ela só lavou lá no Polo Norte, no Polo Sul, existem grandes entradas e tal. Mas não tinha como as pessoas comprovar e se deixou não, porque era muito difícil chegar no Polo Norte ou no Polo Sul. Tanto é que foi o Almirante Byrd, que em 1926 e 1929 foi o primeiro homem a chegar naquela região. Então, era difícil você falar que era mentira e também que era verdade. Aí, com o surgimento aí dos satélites, que agora tem... cada milímetro do planeta tem fotografia feita por satélite, diversos programas aí que você pode observar o nosso planeta visto do céu, você rapidamente detecta que não existe nenhum buraco nos polos gigantesco, levando para qualquer lugar que seja, a Terra Oca ali. Então, a teoria, ela meio que foi naufragando. Mas aí, é lógico que eles dão um jeitinho de falar, não! É tudo manipulado, os governos adulteram todas as fotos, tudo é manipulado, eles conseguem manipular a gente de todas as formas. Fazendo assim, a teoria ainda fala, não, existe sim, as pessoas detectam. Aquele negócio lá na Antártida, é uma caverna, vai! Ao contrário do Polo Norte, que não tem terra embaixo, a Antártida tem gelo, mas tem terra embaixo. Então, naquele lugar, ele pode ter uma caverna, ainda mais com gelo em cima, que vai destruir na rocha, né? Eu não vou entrar aqui no mérito do hinduísmo, do budismo, né? Que tem entre seus ensinamentos, que existe um reino anterior, chamado Agartha, que é Shambhala, o reino... A cidade principal do reino, e que lá é comandado pelo rei Melchizedek, que nem é que sabe tudo, tal, 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 e não vê o mérito, eu não vou falar que isso não existe, daí é dogma da religião deles lá, eu não entendo desse assunto, eu estou falando da teoria da terra oca, feita pelos americanos, que escreveram os livros, essas coisas. Eu acredito que isso, para mim, é completa loucura, eu não consigo acreditar que o interior do nosso planeta é oca, e tem um sol lá dentro ainda, na hora que eu li que tem um sol lá, aí que eu quase caí da cadeira mesmo. Portanto, para o Mateuzinho aqui, não existe a terra oca, a nossa terra é como a ciência diz, apesar de ninguém nunca ter visto, ninguém comprou, ninguém nunca chegou no núcleo da terra. Se eu não me engano, o buraco mais profundo já feito aqui, foi pelos russos, 12km, mas aí ficou tão quente ali, tão duro, que a máquina não conseguia mais perfurar. Portanto, eu acredito que o interior do nosso planeta é feito de núcleo, manto e crosta. Ok, assombrados? Então, se você gostou, deixa aí seu joinha, comenta, fala não, eu acredito, existe sim a terra oca, fala se eu falei alguma maluquice, se eu errei em algum lugar, me corrija aí, que depois eu deixo a retratação na descrição. Quer comprar o livro da terra oca? Tenho só um, vai lá na loja, lá que você encontra ele, tá? Não deve custar caro não. Quer comprar qualquer um desses outros livros aqui? Tudo à venda lá na loja. Comprou, levou aqui o nosso exclusivo, marca a página. Ok, assombrados? Espero que tenham gostado então, e agora é rumo a 800 mil inscritos. Assombrados, então é isso aí. Até mais!